Pessoal, chegamos aqui na área onde está localizado o contingente da BOP e agora vamos pegar mais informações aí sobre o possível sequestro e qual o posicionamento que os oficiais que estão aqui já tomaram. O que o senhor tem a dizer pra gente sobre esse acontecimento? Então, a situação ainda está sob controle, certo? Bastantes indivíduos localizados ali perto do farol, cerca de 15, todos aí uniformizados com uma roupa chamada Turquia, a tropa da Turquia está escrito. Um refém, um homem, vamos ter mais informações, o mesmo estava de capuz. Estamos fazendo a negociação, os mesmos queriam 800 mil, conseguimos abaixar para 300. Os senhores estão localizados lá do outro lado da rua e estão verificando aí qual vai ser a melhor alternativa aí pra todo mundo, tanto pra vida do refém, quanto pra polícia. Entendi. O senhor já verificou se o refém está bem e tudo mais? Positivo, o refém se encontra bem. Certo. E qual o procedimento que vocês estão aguardando agora pra garantir aí a segurança do refém? A gente está aguardando aí sobre o dinheiro, certo? Que vai estar sendo feita a negociação. E aguardando as outras equipes se posicionarem. Entendido, senhor. Então, a gente vai estar aqui, nossos queridos telespectadores da Brasil News, acompanhando aqui, ao vivo e em cores pra vocês, toda essa situação aqui que está acontecendo nesse exato momento na nossa cidade, às 14h53 da tarde. O que vocês vão, que medidas irão tomar a respeito dos mediantes que estão fazendo essa atrocidade? Então, o pessoal da inteligência ainda está balando o plano, certo? A gente não pode ainda demonstrar nenhum tipo de risco ainda pros assaltantes. Caso demonstre, os mesmos vão estar reagindo. Já tomamos ameaças e tudo mais. Então, a gente, pessoal da Brasil News, estamos aqui numa operação da BOP, né? Juntamente com a polícia militar, a polícia civil, né? E numa média de 30, de contingente. E vamos estar aqui mostrando pra vocês, né? Todos os ao redor aqui da ação, né? Com todo o cuidado, né? E fiquem atentos aí ao vídeo. Assista até o final, que com certeza vocês vão se impressionar aqui com a habilidade da nossa polícia. Pessoal, e pra quem ainda não conseguiu entender como é que está funcionando a questão aqui do sequestro, houve um sequestro aí, né? Pelo pessoal que está usando uma roupa que está escrito tropa da Turquia, né? Sim, eu sou o senhor. Sequestraram aí um homem, né? E cobrando aí por ele 300 mil reais, né? Pra poder liberar o mesmo. Aparentemente existe um oficial que está em contato com o Presidente da República, né? Estamos aqui de olho pra ver se vai ter alguma alteração, alguma movimentação, né? Nessa negociação que está acontecendo. Fique ligado aí. Pessoal, pessoal, estamos aqui com vocês novamente, mostrando novas cenas aqui de como está sendo a negociação, né? E aparentemente, pelo que foi passado pra nós pelos oficiais da BOP, é que não vai haver fuga, né? Simplesmente eles vão estar colocando tiro aí com a intenção de abater todos os pessoal que sequestrou, né? Todos os meliantes. Então fique ligado que a gente vai mostrar pra vocês aqui todas as cenas dessa ação de sequestro. Se vocês olharem na casa ao lado, caraca, olha lá na casa. Eu falei. Se vocês olharem na casa, vocês vão ver lá, né? Todos os... O pessoal da tropa lá, o refém na varanda logo abaixo e algum do pessoal lá correndo ao redor mantendo a segurança da casa. Então fique vendo aí ao vivo toda a movimentação, desde a entrega do refém até aí a trocação de tiro. Ó, um rapaz acabou de pegar ele pelos braços, né? E parece que vem correndo com o refém nas costas. Parece que vai ser um momento aí de estar realizando a negociação. Lembrando que os meliantes, que estão... Os sequestradores cobraram um valor de 300 mil reais pela vida do refém. Ele soltou o mesmo e parece que está aguardando ali as ordens. Vamos... Ó, o carro preto se aproxima. Vamos voltar agora ali na viatura dos policiais, né? Eles até retiraram a porta do veículo, aparentemente, para facilitar na hora da trocação de tiro, né? Já que a gente sabe que não vai ter nenhuma fuga. Ele está sozinho lá. Ele está andando, refém. Os caras saíram de barco. No! Era um fuga. Olha lá. Fugiram de barco. Pegou o dinheiro e fugiu de barco. Acabou de ver. Acabei de ver. Pessoal, então é isso aí, ó. É... O pessoal... Aí acabaram de fugir de barco, né? E largaram o refém para trás. Será que a nossa polícia... É... Estava contando com isso? Aparentemente, os policiais ainda estão aguardando ali, olhando para o pinóculo, né? E... Vamos aguardar aí. Qual foi a sua movimentação da Bob? E é isso aí, pessoal. Estamos aqui, né? Com o refém, né? Agora solto. É... Parece que a operação da polícia não saiu muito bem sucedida, mas graças a Deus, em questão da vida do refém, ele está só em salvo. Como vocês viram aí pelas nossas câmeras, os indivíduos, os sequestradores acabaram fugindo de barco, né? Acredito que eles passaram meses tramando esse sequestro. E vamos aí, né? Estar entrevistando o refém e saber como é que foi esses momentos aí que ele estava algemado, né? Lá na varanda. E como é que foi o tratamento. Como é que é o seu nome, cidadão? É LN. LN? Isso. Conta pra nós como é que foi essa experiência aí. O senhor está muito mal, traumatizado? Como é que é? Cara, eu estou meio traumatizado. Eu nunca passei por isso, sabe? Uhum. Foi bem... Como que eu posso dizer? Amedrontador. Esses três dias que eu fiquei sequestrado. Entendi. E o senhor foi pego aonde? Quando foi colocado no veículo deles? Como é que foi, na verdade? Conta pra gente desde o início. Fala a verdade, eu fui fazer uma pergunta na porta da favela, sabe? Aí eles pegaram, me algemaram, me levaram primeiro pra um canto, né? Pegaram, falaram que não ia ficar. Depois me algemaram. Não, não. É, não tem mais o que fazer, certo? Os caras aí foram de barco. Então, a polícia não tem nenhum meio locomotivo marítimo, certo? A gente não consegue fazer nada. E pelo ar, a prefeitura não autoriza a utilizar helicóptero nessas situações. Entendi. Então, a missão, o objetivo da missão foi cuidar com o sucesso, se a refém aí tá bem, se a refém aí tá bem, se a refém aí tá com vida. Eu não sou um perito em sequestro, né? A gente é jornalista, mas a gente viu aí, né? Eu acho que uma coisa que o nosso público vai questionar também, que dava, né? Da polícia ter se movimentado e dividido algumas pessoas, né? Pela montanha. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, estávamos numa equipe pela P2, certo? Com cerca de cinco pessoas. E tínhamos uma equipe ali perto da BR e tínhamos outra aqui no canto. É, e com tudo isso, todas as equipes já estavam me posicionadas. Só que o que nos quebrou foi isso, do barco. É, uma coisa que eu notei é que o barco chegou de última hora. Então, foi um negócio surpreso, assim, ele e eles tiveram essa sacada rápida. E fora que a gente também estava ameaçado, eu quis ver se eu ganho na montanha ou o refém ia ser abatido. Sim, sim. Eu entendi. Então, é isso aí, gente. Obrigado aí pela entrevista de vocês. E encerramos aqui, né? Mais uma cena aí da Brasil News.